Arriba Pinta a cara que nem borboleta, pele ressecada que nem um jacaré Unha engravada no dedo do pé No riso vazio que assusta gente, na mão falta um dedo que nem o presidente Seu beijo molhado, costuma escorrer, cuidado que ela tá afim de você Quando chega a noite ela sai caladinha, blusa vermelha e calça coladinha Tá manco bem alto, pois ela é baixinha, peito caído, bate na barriga Tá velho maltratado que já tá furando, amizante forte já nem tá pegando E por onde ela passa não dá pra ficar, deve tá usando um shampoo de gambá Cidinha, não quero saber de você, já fiz uma prece pra não mais te ver Só um onda mas que eu não mais que cara feia, parece que está mastigando uma meia Cidinha, Cidinha, sai, sai que eu não vou te pegar Cidinha, Cidinha, sai, sai que eu não vou te pegar Cidinha, Cidinha, sai, sai que eu não vou te pegar Cidinha, Cidinha, sai, sai que eu não vou te pegar Arriba, Mr. Loh Minha mãe, salva do verão Só porque ela é banguela, ninguém da galera quer ficar com ela Periu a gengiva com casca de pão, ela só tá podendo comer macarrão Ela usa batom na boca e não é você Se pinta a cara que nem borboleta, pele ressecada que nem um jacaré Unha engravada no dedo do pé O riso vazio que assusta a gente, a mão falta um dedo que nem o presidente Seu beijo bolhado, costuma escorrer, cuidado que ela tá afim de você Quando chega a noite ela sai caladinha Blusa vermelha e calça coladinha Tá banco bem alto, pois ele é baixinho Peito caído, bate na barriga Tá vendo o mal tratado que já tá furando A guisante forte já nem tá pegando E por onde ela passa não dá pra ficar É que tá usando um shampoo de gambá Cidinha, não quero saber de você Já fiz uma prece pra não mais te ver Só um anda masqueando, mas que cara feia Parece que está mastigando uma meia Cidinha, Cidinha sai Sai que eu não vou te pegar Cidinha, Cidinha sai Sai que eu não vou te pegar Cidinha, Cidinha, Cidinha Vamos lá!